1.055 empreendimentos foram cadastrados pela empresa de pesquisa energética, a EPE, para participar do leilão de compra de energia A5 em fevereiro de 2016. Os projetos inscritos somam mais de 47 mil megawatts em oferta de eletricidade. A energia eólica é a principal fonte, com mais de 21 mil megawatts de oferta inscritos. Em segundo lugar estão as termoelétricas a gás natural, seguidas das termoelétricas a carvão e a biomassa em terceiro lugar. Seis hidrelétricas e 78 pequenas centrais hidrelétricas também foram cadastradas. Todos os projetos ainda vão passar pelo processo de habilitação, que vai definir o número final de propostas aptas a participar. Segundo a EPE, esse pode ser o maior leilão de energia do mundo, já que o número de projetos inscritos é um recorde brasileiro e mundial. A energia comprada no leilão passa a ser entregue ao mercado a partir de 1º de janeiro de 2021. De Brasília, Thaisa Dias.